A distrito, a natureza, prende e passa com tenteza Somos selvagens de paletó Há quem diga que é só Ouro e prata, pedra e pó Somos humanos fechados, sem dó E sigo só Somos humanos fechados, sem dó E sigo só A distrito, a realidade, ego sente a gravidade Somos selvagens de paletó Há quem diga que é só Ouro e prata, pedra e pó Somos humanos deixados, sem dó E sigo só Somos humanos fechados, sem dó E sigo só A distrito, a natureza, prende e passa com tenteza Somos selvagens de paletó Há quem diga que é só Ouro e prata, pedra e pó Somos humanos fechados, sem dó A distrito, a realidade, ego sente a gravidade Somos selvagens de paletó Há quem diga que é só Ouro e prata, pedra e pó Ouro e prata, pedra e pó Somos humanos deixados, sem dó E sigo só A distrito, a realidade, ego sente a gravidade Somos humanos fechados, sem dó Somos humanos fechados, sem dó Somos humanos fechados, sem dó Somos humanos fechado, com dó Ou Gonna yrado Aww Somos dormir fechado, foi